Quero seguir teu caminho Levo sozinho a cruz Tu és meu Jesus Tu vais me salvar Contigo eu sou feliz O que faço e o que fiz Só a ti convence Olha por mim, meu Senhor Dá-me o teu amor Minha alma te pertence Vou contigo para longe Não me importa o lugar Sou teu leigo e sou monge A tua palavra eu quero pregar És o fermento da vida Contigo vou triunfar És para mim por água viva Tu és minha ponte Sempre a jurrar Sempre a jurrar Quero seguir teu caminho Tu dás-me carinho Tu queres ajudar Levo sozinho a cruz Tu és meu Jesus Tu vais me salvar Contigo eu sou feliz O que faço e o que fiz Só a ti convence Olha por mim, meu Senhor Dá-me o teu amor Minha alma te pertence Vou contigo para longe Não importa o lugar Sou teu leigo e sou monge A tua palavra eu quero pregar És o fermento da vida Contigo vou triunfar És para mim por água viva Tu és minha ponte Sempre a jurrar Sempre a jurrar Vou contigo para longe Vou contigo para longe Não importa o lugar Sou teu leigo e sou monge A tua palavra eu quero pregar És o fermento da vida És o fermento da vida Contigo vou triunfar És para mim por água viva Tu és minha ponte Sempre a jurrar Sempre a jurrar E가 amina É o meu coração Sempre a jurrar Não importa o lugar Em foca as súa